Fala minha galera, beleza? E hoje eu estou aqui com o Redmi Note 13 na mão, um dos mais vendidos aí da Xiaomi, né? O celular aí que a galera gosta, câmera ali de 108 megapixels, Snapdragon 685, que vai rodar seus jogos aí, e o mais barato da categoria. Nesse daqui eu paguei 940 nele, com frete ali eu paguei 961. Esse daqui eu comprei, essa unidade eu comprei na Shopee, mas sempre ele varia aí na Shopee, no Mercado Livre, e na Amazon com prece um bacana. Então um dia está barato em um lugar, outro dia está barato em outro, vou deixar os três links aí na descrição. Mas vamos lá para o unboxing dele, né? Enquanto eu falo aqui algumas especificações dele, já vai estar aí na tela o unboxing desse aparelho. Esse Redmi Note 13 aqui é a versão de 8GB de RAM, 256GB de armazenamento, vem aí com a câmera de 108 megapixels, como eu falei para vocês. Um carregador de 33W de potência aí dentro da caixa, lembrando que um cabo aí também bacana, já vem junto com ele. A experiência bacana que você vai ter aí no unboxing dele, você não vai se arrepender. Porém, o carregador aqui de 33W, se vocês conseguirem, ele veio com uma entrada que não é padrão brasileiro. Por que Wesley? Porque essa entrada aí para padrão brasileiro, o vendedor ele pega em lote, então ele não tem como saber se o carregador veio ali com o padrão brasileiro. Então pode variar aí. Então esse vendedor aqui, se eu colocar aí uma transição, possa ser, ele vem lacrado o aparelho, é a versão global, mas possa ser que venha com esse carregador, mas nada que venha interferindo no carregador. Então, eu vou ser comprando no aplicador, ou você pega um carregador que você já tem ali de 30W de potência. Eu fiz o teste aqui, ele carrega até 27W, 26W de potência. No cabo aqui que eu tenho que tem o Watt de potência. Mas, então, esse preço que eu paguei nele, essa é a versão de 256GB, 8GB de RAM, versão global também. O precinho, bacana. Também vem chave de chip, para tirar o chip aí. E não vem mais nada, né? Poderia vir um fone de ouvido, mas não vem. Não vem fone de ouvido, não vem nada. E o manual, vocês sabem que sempre tem que vir o manual, né? Ah, e eu não posso esquecer de dizer da capinha. Também que já vem, os celulares já vêm com a capinha aí na caixa, né? Uma das coisas que a gente gosta. Pelo menos no início, já vem com a capinha. E uma película de plástico, aplicada. Uma película de plástico, aplicada, já vem nele aí. E aqui, ó, a capinha, como eu falei para vocês, vocês viram aí no box aí, a capinha bacana. Ele aqui, o corpo dele, você vê, tá vendo? Mancha bastante, 108 megapixels também, né, galera? Tá bacana demais. Tirei umas fotos com ele, desbloquei aqui, ó. Digital e facial. Desbloqueio digital é bem rápido. Pera aí que já tem um tempo para desbloquear, ó. Bem rápido, desbloqueio na digital. Vendo? Bem rápido mesmo. Bem rápido. Vem aí com a bateria de 5.000 mAh. Tem uma tela AMOLED. Ó, galera, uma tela AMOLED. Uma fluidez bacana também, ó. 90 range de utilização de tela. Você não vai se arrepender aí de comprar este aparelho. Deixa eu só mostrar aqui para vocês também uma palazinha da câmera frontal aqui no estúdio. Vamos ver aqui a câmera traseira. Contra a luz, para ver. Contra a luz. É, ele condensa um pouco a luz, né, mas não é aquilo tudo, não. Mas para o celular, tá bom. Vídeo aqui, vamos ver a câmera de 108 megapixels também. E a câmera de 108 megapixels. Vamos ver aqui o vídeo. Para que ele fica. Fala, galera, beleza? Isso daqui é o vídeo dele aí, ó. Direto dele, câmera frontal. Cara, tá legal, mano. Não tem foco na frente, né? Claro. Tem HDR ali, a luz trabalhando. Beleza. Vamos ver aqui a câmera traseira agora. Fala, galera, beleza? Então, a gente está aqui gravando aqui da câmera traseira aí do Redmi Note 13. Lembrando que esse daí é o áudio dele também. Sem tirar nada. Gostou? É. Não esquece de levar aí no canal, curtir, compartilhar, deixar nos comentários aí. Se você já tem ele, se você utiliza ele, se você gosta dele, vai contar todos os seus jogos aí, tranquilo. Ele grava em 1080 a 30 fps. Aqui, eu balançando ali, ele dá uma... A estabilização dele não é tão boa assim, mas a estabilização que dá, se sai bem. Ah, o modo retrato aqui que eu não tirei. As fotos vão estar passando aí na tela. Quero saber o que vocês acharam dessa foto, do vídeo também. Vai passar para vocês e eu quero saber o que você achou. Se deixa no comentário também. Lembrando que aqui tem um botão aqui de desligar e ligar. Também bloquear o aparelho. Botão de volume. Aqui não deixou de vir com a entrada P2 aqui para fone de ouvido. Aqui é um alto-falante. Lembrando que ele tem alto-falante estéreo em cima e embaixo. Aqui é um infravermelho. Lembra para você controlar ali o dispositivo. E um microfone aqui em cima também. Aqui embaixo vem um lote de chip que você pode também colocar dois chips e expandir com armazenamento. E aqui ó, USB tipo C. USB tipo C. E microfone e alto-falante aqui também. Vamos ver como é que ele fica com a capinha. Porque mancha bastante. Se vocês perceberem, ó. Fica muita digital aí. Mancha muito. A capinha aqui. Legal, né? Legal. A capinha aí, ó. Bem rústica. Bem alpaca. Mas eu gostei também bastante desse aparelho. Gostei bastante. Agora eu quero saber aí o que é que vocês acharam. Depois eu vou fazer um vídeo aí direto da câmera dele. Vou fazer um vídeo 100% dele. Eu vou tirar umas fotos também. Mais de qualidade, né? Fora do estúdio ali com mais qualidade. Vou fazer um vídeo também direto aqui do estúdio. Fazer um teste de câmera dele aí bacana para vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Já sabe. Segue nas redes sociais também. Entra no grupo de promoções para você pegar esse aparelho aí no preço bacana. Eu paguei nele 900. Nesse versão de 256 GB. Mas também eu coloquei um cupom de 200 reais da Shopee, né? A Shopee tá incrível esses dias. E vocês que não sabem, eu tô fazendo live dentro da Shopee. Você quer aproveitar lá também? Quando eu estiver fazendo live? Vou deixar aí na descrição para você pegar e aproveitar ao máximo aí. Qualquer aparelho celular, fone de ouvido, smartwatch para vocês e outros produtos lá, né? E aí, Redmi Note 13, um dos mais vendidos. Lembrando também que tá sendo lançado aí, já foi lançado, né? O Redmi 14, né? Redmi 14, fez Redmi Note 14. Já foi lançado aí fora, né? Vamos ver se vai ser lançado no Brasil. E quando estiver disponível também, Se esse vídeo aqui bater muitos vídeos também, Eu vou conseguir trazer o Redmi Note 14 para vocês aproveitar. Olha só essa tela aí bacana. Essa tela aí de 120 Hz de atualização. Muito bom demais. Essa tela AMOLED, cara, está sensacional. Isso daí é um vídeo do Infinix que eu gravei. Está lá no canal, quem quiser dar uma olhada também. Mas olha aí a qualidade dessa tela. Ela é só um estéreo. Muito bom mesmo, né? Reprodução ali, sensacional. Imagine você jogando ali em uma tela desse tamanho aí. É, cara. Não tem o que dizer, né? Pelo preço desse, está bom demais. Então, tamo junto. Fui!